A Paz do Senhor a todos! Estou dando início a uma série de comentários e reviews de Bíblias e livros. Hoje estarei começando com esse vídeo a Bíblia King James atualizada. Essa bênção de Bíblia. Eu sou amante das Bíblias de estudo e as coleciono. E hoje eu gostaria de falar desta Bíblia, a Bíblia King James atualizada. A Bíblia King James atualizada em português foi lançada no Brasil em 2011, em decorrência da comemoração dos 400 anos da Bíblia King James em inglês. No entanto, em português, a Bíblia King James lançada pela editora Abba Press não é a mesma tradução da original em inglês, mas sim uma tradução dos mais antigos e fiéis manuscritos das línguas originais, do hebraico, do aramaico e grego. Suas bases textuais foram os Manuscritos do Mar Morto, Texto Crítico, Textos Receptos, Septuaginta e Vulgata. Os diversos documentos bíblicos fundamentais também fizeram parte da tradução da Bíblia King James atualizada. Entre eles, os códices, o Pentateuco Samaritano, a Bíblia Hebraica Estutgartensea e o Novo Testamento Grego. Além de contribuições de inúmeros exegetas, linguistas, filólogos, biblistas, arqueólogos, teólogos, eruditos de diversas áreas do saber. Esta tradução bíblica conta com 66 livros, notas explicativas, devocionais de rodapé e os nomes pessoais transliterados do original, seguido dos respectivos em português. Então nós vimos aqui esta Bíblia, aqui o formato dela. Ela tem uma Bíblia bem grossa, bem pesada. Então nós vimos ela aqui por dentro. Bíblia Sagrada, tradução King James atualizada. Antigo e Novo Testamento. Edição de Estudos. Como eu disse, comemorando os 400 anos da Bíblia King James em inglês. A Bíblia de 1611. Essa aqui é a capa da original. É uma cópia da Bíblia King James de 1611. O que ela contém? Conteúdo da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui nós temos a apresentação da edição comemorativa dos 400 anos da Bíblia King James. Aqui nós temos um prefácio. Aqui nós temos os reconhecimentos. Aqui nós temos algumas palavras de alguns pastores, doutores, reverendos sobre a Bíblia King James. Aqui nós temos mais palavras desses homens e mulheres sobre a King James. E aqui já começa o Antigo Testamento, tradução dos originais em hebraico e aramaico. A introdução a todos os livros, introdução ao Gênesis, mas todos os livros têm essa introdução. Um esboço. E aqui o que eu acho interessante dessa Bíblia é que tem o diagrama do conteúdo de Gênesis. Todos os livros contêm esse diagrama. E no Pentateuco, os irmãos podem ver aqui que tem a palavra em hebraico, Bereshit, e já a tradução no português no princípio. Isso tem no Pentateuco. E a gente vê que tem bastante estudo aqui. Aqui em cima só está o versículo 1 e versículo 2 de Gênesis e aqui embaixo tudo isso aqui é estudo. Então, é uma Bíblia que tem alguns estudos devocionais. O que eu quero chamar a atenção também, os irmãos vão notar, que o nome de Deus aparece como Yavé. E a gente vê que os nomes aparecem primeiro na língua original, aqui em hebraico. É muito interessante ver o nome em hebraico, depois o nome traduzido para o português. Então, a Bíblia é toda cheia de estudos. Gostaria também de chamar a atenção no final da Bíblia. Eu gosto muito da tradução King James. É uma tradução fácil de se compreender. Aqui nós temos a concordância dos evangelhos. Então, aqui no diagrama aparece Mateus, Marcos, Lucas e João e outros. E aonde se encontram as passagens em concordância. Aqui nós temos um estudo de 31 dias que poderão mudar a sua vida. Escrita pelo pastor Oswaldo Paião Júnior. Aqui nós temos mapas e o mundo bíblico. O que é interessante, são mapas totalmente diferenciados das outras Bíblias. Às vezes a gente compra a Bíblia de estudo, mas são sempre os mesmos mapas. Dificilmente eles mudam. Mas aqui nós vemos mapas diferenciados. Da Bíblia King James, que nos dá outra visão Sobre a nação de Israel, sobre os tempos. Aqui nós vemos aí mapa como Israel foi arrastado para o exílio. Os profetas falam. O nascimento de Jesus. Jesus inicia a sua obra. Uma viagem para o norte. Entre os gentios, os seguidores de Jesus. Somos testemunhas. A mensagem do evangelho explode. Começa a se espalhar por todo o mundo. Viajando pelo mundo romano. A missão à Grécia. E assim chegamos a Roma. O último mapa. Não temos mais. Cartas para as novas igrejas. Então temos aí, irmãos, essa Bíblia. Maravilhosa Bíblia King James atualizada. Estarei ao longo dos dias colocando mais algumas Bíblias de estudo que eu tenho na minha coleção. Agradeço por ter assistido este vídeo. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradeço por ter assistido este vídeo. Obrigado.